Como é que alguém consegue sobreviver? Come o quê? Porque não é uma época de fruta, não é uma época de manga, goiaba. Come o quê num lugar desse? Exatamente, Oluares. A gente tem informações de que ele já teria invadido algumas chacras, provavelmente atrás de comidas, mas já tem algum tempo que a polícia não tem um sinal mais evidente aí do Lázaro. O cerco está fechado, os policiais estão monitorando essas propriedades, então a situação vai ficando mais complicada para ele. Como você disse, a água tem a mudança ali, tem os rios, mas esses rios também estão sendo monitorados, até porque ele costuma passar por ali nas fugas, segundo a polícia. Para a gente entender um pouco melhor como o Lázaro estaria se virando aí nessa região, a gente vai conversar agora com o instrutor de sobrevivência, Juliano Cardoso. Juliana, boa tarde para o senhor. O senhor inclusive estava me dizendo aqui anteriormente em relação à vivência que ele tem, que é diferente de técnica. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Bem, ele tem conhecimento e vivência naquele ambiente em qual ele domina bem, ele conhece palma a palma, ele cresceu naquela região, ele conhece as grotas, os córregos, as ravinas, as encostas, mas ele não tem táticas e técnicas. Quem tem táticas e técnicas são as forças de segurança pública que lá estão fazendo um belíssimo trabalho. Todavia, o Lázaro, ele tem o dia para ele ficar abrigado, escondido, ficar parado, calculando o seu próximo passo no período da noite. Ele desloca a noite, ele é um caçador, ele tem esse tirocínio de emboscar, de ficar parado. Durante o dia, ele está observando a movimentação que está acontecendo no ambiente. É assim que o caçador faz. Durante o dia, ele observa, ele analisa e durante a noite, ele atua, ele desloca. Ele conta com o fator surpresa nos seus ataques às propriedades rurais. Ele furta alimentos e também ele dispõe, como um mateiro, ao que a gente aqui supõe, ele conhece de alguns alimentos, brotos, folhas, que podem ser comidos no ambiente. Vale a pena dizer que sobreviver no bioma cerrado não é fácil. Porém, para aqueles que têm a vivência, para aqueles que atuam naquele território, naquele ambiente há muito tempo, ele vai ter essa vantagem ao seu favor. Ele é um cara jovem, parece que tem boa saúde, ele tem condição física para um deslocamento maior e vale dizer que o organismo de cada pessoa reage de uma forma. Agora, estando ferido, como a polícia suspeita, essa situação se complica, né? Ele não conseguiria sobreviver apenas com esses brotos, ter uma alimentação mais firme ali ou conseguiria? Vai depender da resistência física dele, vai depender do seu organismo, vai depender que tipo de fonte de alimento. Uma outra coisa que, volta a dizer, nós não podemos ficar aqui no campo do achismo. Achar é a mãe de todos os erros. Na verdade, ele pode também ter uma rede de criminosos ao qual ele faz parte, que podem estar deixando em pontos estratégicos alimentos e suprimentos para ele. Pode estar acontecendo isso também. Além do mais, ele uma vez ferido, ele vai sim no campo de deslocamento ter uma dificuldade a mais. Mas dependendo da sua resistência, da adrenalina que ele está, pode também ser um fator do qual vai fazer com que ele consiga se sobressair neste campo. A gente viu alguns depoimentos onde dizem ali que ele procura andar pelo rio para não deixar rastro, já que os cães farejadores não conseguiriam rastreá-lo ali pela água. Isso também é uma técnica usada? Isso é uma técnica e pode ser transformada em tática, de deslocar pela água, de deslocar pelo campo com folhas, de deslocar só durante a noite, justamente para não deixar silhuetas no meio da mata visíveis às tropas que estão procurando. Então, são vários. Isso é uma atividade qual demora anos. No meu caso, eu estou há 30 anos trabalhando com isso. Nós temos diversos cursos que ministramos para público civil e para público de segurança pública. Então, vale a pena dizer, ele utiliza do seu conhecimento como mateiro, como pessoa ali do campo, para se deslocar. Mas a polícia tem um conhecimento, técnicas e táticas muito superior a isso e logo estará com ele sob custódia, não tenho dúvida. Foi apontado ali que pode ter feito também um torniquete, né? Essa é uma técnica, acredito também, essas técnicas de sobrevivência, né? Algum acidente que possa acontecer, isso também é passado nessas instruções. Sim, ele pode usar diversas técnicas para o estancamento do seu ferimento, caso haja, né? Torniquete é uma delas, existem outras. Também pode acontecer, na sua mochila, dele ter equipamento de sutura. Isso tudo não pode ser descartado. A gente não deve subestimar o inimigo de hipótese alguma. Agora, eu acredito que ele está isolado. Ele está dentro de um perímetro onde as forças de segurança já estão lá, sob domínio desse palco de atuações. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás, do Distrito Federal, está fazendo um belíssimo trabalho. E eu não tenho dúvida, mesmo que ele tenha esse conhecimento, ele começa a criar, ele começa a cometer falhas, erros, tem o lado psicológico de saber que tem todo esse efetivo em cima dele e a questão de tempo. Cada erro que ele comete é um ponto a mais. E o cansaço também vai fazer com que ele acabe cometendo um erro grave e será pego, né? E vai decidir de que forma que isso vai terminar. Vale a pena dizer, a sobrevivência no bioma cerrado é uma atividade que requer esforço físico, paciência e também conhecimento do terreno ao qual você está militando, o que é o que ele conhece bem. Até mesmo para a pessoa que tem essa vivência como ele, que nasceu e cresceu ali, é difícil. Como o senhor disse, sobreviverá. A exaustão pode levá-lo, inclusive, quem sabe a se entregar. O senhor acredita nisso? Eu não acredito que ele possa se entregar pelo que a gente já viu dele. Porém, o bioma cerrado, diferentemente do bioma da Amazônia, do Pantanal e da Mata Atlântica, nós temos várias fitofisionomias. Cerrado de campo sujo, cerrado de campo limpo. Ele não desloca durante o dia no cerrado de campo aberto, campo limpo, porque sabe que as aeronaves podem ter visual dele. Ele usa as matas de galeria, o cerradão, que são matas fechadas, para se abrigar, para se encobrir e para buscar esses abrigamentos. No entanto, durante a noite, é a hora que ele faz os seus deslocamentos, depois que ele analisa o campo que ele vai deslocar, a movimentação. Se ele estiver num ponto alto, ele vai estar vendo estradas da região onde está tendo movimentação das tropas. Então, ele tem esse fator em favor dele, mas ele tem o desfavor da quantidade de homens, do conhecimento que esses homens das Forças de Segurança têm, em desfavor dele. Inclusive, Oloares, essa questão da camuflagem, ele usou isso com reféns. Ele colocou uma família ali, deitada na área de mato, cobriu essa família com folhas, pediu para que todo mundo ficasse quieto, pediu, inclusive, para uma das pessoas tirar a blusa que chamava a atenção ali de cor vermelha. Então, ele tem essa certa inteligência, digamos assim, para passar despercebido, né? Exatamente. Ele vai usar todas as cores e formas do meio que ele está para se camuflar. Quando ele invade uma propriedade rural, igual a gente viu, o que ele faz? Quando ele está dentro da mata, ele está observando toda a movimentação daquelas famílias e pessoas. E aí, quando ele vê que é um momento de oportunidade, que é o que a onça usa, é a oportunidade, é que ele ataca essas pessoas nas propriedades rurais. No entanto, no entanto, volta a dizer, ele sabe utilizar do meio que está para se camuflar. Porém, volta a dizer, ele vai cometendo erros e as equipes, com todas as técnicas que sabemos que tem, vai logo estar com ele sob custódia. É muito fácil de ir longe, eu vejo pessoas fazendo críticas, muito fácil de ir longe fazer críticas. Só quem está no palco de atuação é que sabe a dificuldade que é, o jogo de quebra-cabeça que é, para chegar ao fim disso. Está certo, muito obrigada pelas informações. O Loares está aí, ele tem essa vivência mesmo do mato, mas os policiais são treinados, tem a técnica. Fica a nossa admiração, porque a gente sabe que está todo mundo lá trabalhando bastante, muito, sem comer, sem dormir direito, querendo pegar logo este criminoso que já fez tanta gente aí de vítima, que já causou tanto transtorno e tristeza na família de tanta gente que tem assombrado esses moradores lá da região de Cocalzinho. Então, a gente presta aqui, inclusive, a nossa admiração para esses profissionais que estão lá trabalhando firme para tentar pegar este homem, que tem essa esperteza, infelizmente, em meio a mata mais uma hora. Ele deve cometer aí alguns deslizes. A gente torce por isso, para que logo, logo, ele seja capturado e pague por todos esses crimes, para dar uma resposta, inclusive, para a família dessas pessoas. Obrigado, Luiz Luares.